E finalmente foi revelado o Sneak Peek 2 do Brawl Talk no Brawl Stars Teremos uma nova raridade de Brawlers no Brawl Stars pra próxima atualização Então, se liga aqui no canal Bruna Clash Uhul, tô feliz demais! Meu Deus do céu, vou cair da cadeira Vamos lá, vamos lá, é o seguinte, rapaziada Olha, é o seguinte, deixa eu tirar isso aqui porque... Ih, minha careca, peraí, agora sim, agora sim, molecote E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje falando da novidade no Brawl Stars Isso mesmo, foi revelada a segunda novidade O segundo Sneak Peek do Brawl Talk que virá dia 9 E olha, é uma loucura Uma nova raridade de Brawlers vai chegar no Brawl Stars Bom, deixa... Uhul, meu Deus doideira É o seguinte, rapaziada Ontem eles anunciaram que vai chegar aí o Brawl Pass E vai ser falado no Brawl Talk a respeito de tudo isso daí Um novo passo de batalha para o Brawl Stars Com recompensas totalmente diferenciadas do que a gente tem hoje E acho que vai ser muito bom com certeza E agora, já me lanço essa bomba maluca Que é o seguinte Eles terão, hum... Brawl Talk falando também Sobre uma nova raridade de Brawlers no Brawl Stars Sim, isso mesmo Uma raridade cromático Isso mesmo, vamos lá Vamos falar um pouquinho sobre esse novo... Esses novos Brawlers Que serão os Brawlers cromáticos Eu já deixei tudo aqui o que eles trouxeram pra gente de informações Ah, e vocês estão vendo aí na tela também A imagem que eles lançaram pra gente Se você comprar o passe de batalha O Brawler no passe é garantido Se você não comprar o Brawl Pass O Brawler será de raridade cromático Então é isso Já pra gente ter aí a primeira ideia Comprou o Brawl Pass Você vai ter garantido o novo Brawler de raridade cromático Que vai ser a novidade dessa atualização, desse Brawl Talk Não comprou Você vai ter que ganhar ele na sorte como é hoje em dia também Bom, um pouquinho diferente Eu vou ensinar pra vocês É o seguinte Isso significa se você não comprar Uma porcentagem de chance de dropar ele, de aparecer, né Como funciona os Brawlers lendários durante a temporada Então, o que acontece? Durante a temporada do Brawl Pass Você vai ter aí chance de ganhar esse Brawler cromático Da mesma forma que a gente tem aí a chance de ganhar os Brawlers lendários Então tem uma dificuldade ali pra você encontrar Mas, essa raridade é única Diferente de tudo que a gente conhece no Brawl Stars Pois a chance de dropar muda com o tempo Bom, vamos explicar pra vocês Após o término da temporada desse Brawl Pass que vai chegar A chance de dropar do Brawler aumenta com o tempo Mais informações só no dia 9 de maio no Brawl Talk É o que eles dizem O que eu entendo Durante a temporada, se você optou não comprar o Brawl Pass Você vai tirando, abrindo caixas E vai vendo se tem sorte de ganhar um Brawler cromático O que, às vezes, é bem complicado Já que é da mesma ideia de ganhar um Brawler lendário, né É meio complicado Mas, a diferença é que é o seguinte Quando terminar a temporada Ele muda a forma de percentual de chance de aparecer E não mais abrindo caixas E sim por tempo que você fica sem o Brawler cromático Então, ah, 10 dias Você não ganhou ainda Já começa a aumentar Vai subindo Ah, 20 dias não ganhou ainda Então chega o momento que você vai ganhar Não tem jeito Isso é muito legal também Pra que todo mundo tenha o Brawler aí Mas, é claro É claro Com o Brawl Pass É garantia que você vai ganhar O novo Brawler de raridade cromático No Brawl Stars E pra falar a verdade Eu não sei você Mas eu vou comprar com certeza Pra poder saber como vai funcionar E também pra garantir Que eu vou ganhar O nosso novo Brawler O Brawler de nova raridade O Brawler cromático Eu tô louco pra conhecer Saber detalhes dessa ideia De tudo que vai vir E, olha São duas coisas Duas novidades que eles trouxeram pra gente Que são muito doidas E que muita gente já falava Já pedia, etc E que eles vão trazer agora Que mais que eles estão aprontando O que mais de mudanças Será que a gente vai ter Nesse Brawl Talk Anunciado no dia 9 Eu tô por aqui E assim que aparecer novidades Eu vou correr pra trazer aqui Pro canal Brawler Clash As novidades pra vocês Então, se liga só Não vacila Se inscreve no canal Deixe o seu like E é claro Comenta aí Se você vai comprar O seu Brawl Talk Seu Brawl Talk Eu tô ficando louco O seu Brawl Pass Ou não Você vai esperar na sorte Hum, eu vou comprar E você, vai comprar? Então é isso galera Tamo junto Nos vemos logo mais Em algum momento Com algum sneak peek Ou não Tamo junto Falou Foi E aí 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 Vamos lá.